Fala galera, beleza? Daniel Kip para mais um vídeo. Hoje galera é o seguinte, galera, pelo título do vídeo, vocês podem até ver, hoje eu vim visitar o Brindão, Brindão galera, Brindão, Subaru, Brindão, estou nem sabendo falar, tanto tempo que está na oficina. Galera, tem muitos de vocês que estão me perguntando, Daniel, cadê o Subaru, cadê o Brindão, você vendeu, você consumiu com o carro, você arrumou, você detonou, sei lá o que você fez, devolveu, não sei. Galera, é o seguinte, o carro ainda está na oficina, entendeu? O carro ainda está na oficina, porque vocês sabem que eu comprei também um carro, entendeu? Um Toyota carro. E para minha infelicidade, acabei de comprar o carro e o carro acabou parando na oficina. Sim, deu problema no câmbio lá, eu tive que mandar arrumar e gastei uma nota preta, tá ligado? Aí o Brindão um pouquinho ficou de lado. Mas não é porque eu quis, galera, porque, mano, pensa bem comigo, vocês acabam de comprar o carro, entendeu? O carro vai estragar, entendeu? Você vai querer arrumar o carro, entendeu? Então você vai dar prioridade para o carro que você acabou de comprar, entendeu? Comprei, arrumei o câmbio, Tadellis, parou da defesa, deixei lá em Minas, mas eu estou focado agora no Brindão. Por que eu estou focado no Brindão? Tenho que tirar o Brindão, mano. Até passei do tempo lá que o Gui me deu, cara. O Gui me deu um mês, entendeu? Já pode dar quatro, cinco meses. Esse dia para trás o Gui falou assim, e aí, Daniel, o Brindão? Falei, Gui, está na oficina ainda, entendeu? Mas eu vou botar para funcionar. Mas eu vou falar um pouquinho do Brindão agora, galera. Eu conversei com o mecânico, disse o mecânico que conseguiu funcionar o carro. O problema era chicote, mano. Tinha dado uns curtos lá, uns chicotes lá, porque carro antigo, mano, resseca alguns fios, rela no outro lado, dá curto e bum, entendeu? Aí não funciona mais, entendeu? Se não tiver a parte elétrica delas, não vai funcionar, entendeu? O carro não vai funcionar, nem adianta que não vai funcionar, entendeu? Aí o mecânico foi, olhou, fez a limpeza de bico, porque o carro também ficou muito tempo parado. E vocês sabem que depois que ele estragou lá, o Gui não tem tempo, mano. Não teve tempo para arrumar o carro. Pegou o carro, encostou o carro e deixou lá, mano. E quando o carro fica parado, o que acontece mais ou menos? A gasolina acaba ficando velha, a gasolina praticamente acaba ficando podre. Aí tem vários trampos. O mecânico falou assim, teve que descer o tanque de combustível do carro, teve que tirar a gasolina velha, teve que fazer limpeza de bico, teve que trocar o filtro. Resumindo, fez uma revisão do Subaru, entendeu? Por isso que leva tempo, entendeu? Porque também peça para o Subaru, galera, é meio complicado, entendeu? Aí beleza, aí eu liguei para o mecânico e falei, e aí Lucas, como que está o carro? Mano, consegui ligar o carro, era problema no chicote aqui, daí eles ligaram. Mas, deu mais um problema no carro, falei assim, ah mano, que problema que deu? A bomba d'água dele travou, mano. Aí eu já cocei e falei, caramba, mas nem para você. Por isso que deixou o carro mais ou menos uns minutos lá ligado, e o carro começou a ferver, entendeu? Aí nós que foi ver, a bomba d'água lá, travada. Consequentemente, teve que ir na loja, caçar peça para o Subaru, porque não é fácil, entendeu? Porque é o que vocês sabem, o Subaru é um carro importado, é um carro japonês, e para achar a peça para ele, é meio difícil, tá ligado? Não é tão fácil igual, tipo assim, com o carro da Chevrolet quebrou. O carro da Chevrolet quebrou, você pegou ali, arrumou, e já era. Entendeu? Mas não é, mano, não é, entendeu? Vamos fazer aí. Ô, não tá. Não? Não tá. E quanto a menina está esperando ele? É isso aí? Valeu. Aí, chegou outro cara que também procurou no Lux. O mecânico aqui. Ai, deixa eu sentar um pouquinho para conversar com vocês. Então, galera, o Subaru não é igual esses carros da GM, entendeu? O carro da GM, da Fit, da Volks, que tem muita peça. Não, mano, carro japonês é meio complicado de achar peça. Aí eu dei esse problema na bomba d'água, ele falou assim, caçou, caçou, até que enfim achou. Agora, galera, eu estava tentando ligar para ele e o cara sumiu, mano. O cara sumiu, entendeu? O cara sumiu. Eu fiquei preocupado. Falei, caramba, mano, eu tenho que tirar esse brindão logo da oficina, porque, mano, tem muito conteúdo parado ali, entendeu? Tem muito conteúdo. E quanto mais eu estou atrasando, e é pior, né, mano? Porque deixar carro na oficina... Eu não gosto de deixar carro na oficina, mano. Eu odeio deixar carro na oficina, entendeu? Porque, mano, eu fico ansioso para andar, entendeu? O cara, peguei o carro, ganhei o carro, nem andei no carro ainda, cara. Nem senti o volante dele, nem sei se é macio ou duro, tá ligado? E eu quero, mano. Eu quero andar no carro, entendeu? Mas, lembrando, galera, ó, para a minha surpresa, eu vim aqui, ó, a oficina do cara está fechada, mano. E, galera, eu não vou mentir, mano. Faz um tempinho que eu cheguei aqui, eu já fui lá na casa do pai dele, e o pai dele falou assim, que eu não sei para onde que está, está fazendo outro serviço. E eu vou levantar a câmera aqui, galera, o Subaru está ali no canto, tá vendo? Eu sei que é meio errado o que eu vou fazer, mas só para mostrar para vocês o brindão, mano. Está vendo, galera, ó? Entendeu, galera? Calma, deixa eu voltar aqui de novo. Galera, então, pelo que vocês podem ver, vocês viram o brindão estar encostado, entendeu? Está dando até dó, mano, de ver o carro encostado. Parece que até aqui quem botou mais a pintura, mas do mesmo jeito eu vou protar ele. Entendeu? Ou se não eu vou pintar, não sei. O importante é que eu tenho que tirar ele de lá. Nossa, tem que ter um cachorro ali e ficou bravo. E resumindo, galera, eu quero pedir perdão muito para vocês, porque eu fiquei muito tempo sem notícia do brindão, sabe? Estava para Minas. Estava resolvendo umas coisas lá, fiquei muito tempo lá. E o brindão, muitos de vocês sabem que está aqui em Londrina, mano. Está arrumando aqui em Londrina. Eu não tenho Minas, entendeu? Eu sou mineiro. Eu vou para lá, para cá, para lá, para cá. E eu não tenho rumo, entendeu? Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar o Luca chegar, o mecânico chegar e conversar com ele. Mano, e o Subaru, mano? Não vai ficar pronto, não, velho? Estamos inscritos aqui, está um volto por causa do Subaru, mano. Até eu. Eu estou doido, galera. Vocês não sabem um monte de conteúdo que eu já estou bolando com esse carro, mano. Só falta o carro sair, cara. O carro não sai, mano. Mas não sai. Mas eu acho, se Deus quiser, não vai demorar muito sair. Galera, é o seguinte. É um vídeo curto que eu fiz aqui agora para vocês. Só para não deixar vocês inscritos aí sem saber o que aconteceu com o Subaru, mano. Porque muitos de vocês aí estão me chamando, mano. Tem uns que me chamam lá no Instagram. Daniel, cadê o Subaru, mano? Sumiu com o Subaru? Você vendeu o Subaru? O que você arrumou com o Subaru? Não, galera. Está na oficina, ele está arrumando, entendeu? Mas, carro, galera, carro usado, cara. É uma caixinha de surpresa. Você arruma uma coisa, aparece outra, entendeu? Ainda mais que o carro ficou muito tempo parado. Mas, infelizmente, vim aqui ver o Subaru, deu ruim, mano. Ó, a oficina está fechada. Não tem ninguém ali, entendeu? Não tem como nem eu entrar lá dentro e me ver o Subaru, entendeu? Mas no próximo vídeo aí, galera, vocês podem ter certeza, mano. Que eu vou marcar com a questão. Fala a hora que eu só estou aí, não sei o que. Eu quero ver o Subaru, quero ver o que aconteceu. Para ver se resolveu o problema da bomba d'água. Se ele parou de esquentar, não sei o que. Se era só isso mesmo. Já era. Eu me tirei esse carro logo, mano. Porque faz uns quatro meses que esse carro está aqui. Mas faz ok, né, galera? Mas não vai conseguir tirar o carro. Eu quero pedir muito perdão para vocês. Por deixar esse tempo todo vocês sem notícias do Subaru. Porque muita gente aí gosta do carro, gosta do brindão, mano. Como eu também. Eu adoro esse carro, entendeu? Eu tenho um carinho enorme por esse carro. Por isso que eu quero tirar ele logo da oficina. Tirando ele da oficina, tem vários conteúdos massa. Quero dar meu primeiro rolê. Quero ver minha primeira reação. Porque eu nunca dirigi, mano. Eu nunca dirigi um Subaru na minha vida, entendeu? E quero ver, cara. Porque é um carro diferente, tá ligado? Não é um carro brasileiro. Às vezes o câmbio pode ser mais macio. A direção é mais maciça. A suspensão é muito diferente, entendeu? E quero sentir, cara. Quero sentir que tem um rompo do carro. Porque eu nem sei como que é um rompo do carro, entendeu? Mas diz o mecânico. Resumindo, galera. Diz o mecânico que conseguiu funcionar ele. Menos móveis. Conseguiu funcionar? Delice, entendeu? Mas tomara que ele resolveu a questão que o carro tava esquentando. Mas é isso aí, galera. Não vou falar muito. Vocês podem ver. Vim visitar o Subaru. Dei notícia do Subaru. Depois de muito tempo. Vim aqui na oficina. Não achei o mecânico. Não sei pra onde que tá andando. E prometo aí, galera. Se Deus quiser. Até esse mês eu... Eu vou tentar, galera. Não vou prometer. Porque, sei lá, mano. Vai que aparece mais problema. Entendeu? Entendeu? Vai que aparece mais. Eu não sei. Mas vou tentar trazer o Subaru comigo. E vou fazer vários conteúdos com o Subaru, mano. Não quer fazer a viagem. Eu quero ir pra Minas com ele. Entendeu? Eu quero fazer um monte de coisa, mano. Vai ser carro pro conteúdo. Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não vou encher muito a paciência de vocês. Só a notícia do Subaru. Expliquei um pouco o porquê que tá demorando muito. Mas vocês podem ver com o mecânico aqui. E tá muito rápido o serviço. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui ver o Subaru. Deu ruim. Tchau!